Música Uma grande audiência pública reunindo deputados estaduais e federais foi realizada no plenário da Alerj para discutir o projeto de lei que regulamenta em âmbito federal a operação dos planos de saúde. A proposta tramita no Congresso há 18 anos e já recebeu 287 sugestões para aperfeiçoar o texto original. Relator do projeto na Câmara, o deputado federal Duarte Júnior, participou do encontro e falou sobre o trabalho que vem realizando para construir um substitutivo que englobe os interesses dos usuários e das operadoras dos planos que alegam prejuízos como principal justificativa para o cancelamento dos serviços. O parlamentar destacou os quatro principais pontos da nova proposta que aguarda apenas o aval do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ser pautada. A principal delas é a proibição de cancelamento ou rescisão contratual dos serviços de forma unilateral por parte das operadoras. Outro ponto considerado primordial está ligado aos reajustes dos valores dos planos. Na modalidade de plano coletivo, a base de cálculo deverá ser mantida. Porém, nesses casos, o reajuste deve ser feito em cima do valor total do contrato e não de forma individualizada como acontece hoje. O que esse relatório traz essas respostas é que eu destaco pelo menos quatro pontos importantes. Primeiro, a proibição da rescisão unilateral do contrato, ou seja, a proibição do cancelamento quando o consumidor ou o cidadão mais precisa. Essa prática é extremamente absurda, ilegal e imoral, porque quando a pessoa luta contra uma doença crônica, quando se trata de uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, o plano vê que ele não vale tanto a pena assim. Outro ponto importante é o combate aos aumentos abusivos nos planos coletivos. Hoje, o plano coletivo não é regulado pela ANS, logo, são reajustes desproporcionais que ultrapassam 80%, às vezes 200%, o que força o consumidor a não manter aquele plano de saúde porque não tem condição de pagar. O terceiro aspecto está relacionado à compra dos medicamentos por parte dos planos. A proposta é que se crie um consórcio para a aquisição desses medicamentos, o que deve baratear os custos para as operadoras. A criação de um prontuário eletrônico unificado para os pacientes é outro ponto destacado. Essa medida, segundo o parlamentar, vai otimizar os diagnósticos e diminuir a realização de exames repetitivos realizados na rede pública e na rede particular. E duas outras propostas que vieram dos planos de saúde, das empresas de plano de saúde, que são propostas muito interessantes. Uma, a criação de um consórcio para a aquisição de medicamentos. Hoje, o plano de saúde paga mais caro pelo medicamento, bem mais caro do que o governo federal, governos estaduais e governos municipais. Quando a gente estabelece um consórcio, o público e o privado comprando da mesma fonte pelo mesmo valor. Ou seja, vai baratear tanto para o público como também para o privado. Um quarto e último ponto que aqui eu destaco é a criação de um prontuário eletrônico unificado. Hoje, se você que tem plano de saúde vai para uma unidade básica de saúde, vai para um hospital público e lá recebe um atendimento, faz, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância e depois você vai no mesmo dia para o hospital particular, se repete esse procedimento porque é ignorado, não tem acesso àquela informação. A deputada federal, Jandira Feghali, também esteve presente na audiência. Além de ampliar o coro para que o projeto seja pautado na Câmara, a parlamentar acredita que promover uma grande mobilização nacional será fundamental para pressionar o Congresso a votar a matéria. A nossa ideia é de que, a partir desse debate, a gente possa recriar o movimento nacional para que o projeto seja pautado. A justiça às vezes responde, às vezes não responde, e muitas vezes responde e as empresas não cumprem. Então nós precisamos de ter uma solução definitiva para que as famílias, seus filhos e as pessoas em doença terminal ou com alguma deficiência não sofram essa inferioridade em relação à ganância e ao lucro das operadoras. Então é muito importante esse debate. Eu acho que daqui a gente pode ter um desdobramento muito efetivo e muito concreto para que a gente tenha uma solução afinal no Brasil para os planos e principalmente para as famílias. O cancelamento dos planos de saúde por parte das operadoras virou um problema nacional e o Rio de Janeiro, claro, não foge a essa regra. Tanto que a ALERJ foi a primeira casa legislativa do país a instalar uma CPI para tentar encontrar uma solução e apurar os motivos que levam as operadoras a cancelarem esses planos de forma unilateral, deixando idosos, deficientes e pessoas com necessidades especiais literalmente à deriva no momento que mais precisa. Presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência e da CPI na ALERJ, o deputado Fred Pacheco acredita que esse pioneirismo da Assembleia Legislativa do Rio será fundamental para desvendar os reais motivos para esses cancelamentos. Segundo o parlamentar, os primeiros números analisados pela CPI chegam a um total de 5 mil pessoas com planos cancelados em todo o Estado. Se está tendo lucro hoje, que já se apresentou um resultado nesse último trimestre de lucro, por que estamos cancelando unilateralmente contratos com pessoas com deficiência e não somente, mas pessoas com doenças crônicas e raras? Quer dizer, é o lucro acima de qualquer questão? Cadê a responsabilidade social? Cadê a responsabilidade humanitária? Eu acho que tem algumas perguntas que não foram respondidas. E aí a gente, de fato, foi um pouco mais firme nessa questão, pedindo que eles possam, através de todo um instrumental que nos bastidores está acontecendo, do nosso corpo de trabalho da CPI, fazendo com que ofícios e demandas fossem encaminhadas, já foram, estão sendo feitas ao longo do tempo, para que eles possam responder até o dia 22 de julho aos questionamentos operacionais da CPI, para que a gente possa, na próxima reunião dinária, que vai acontecer no dia 8 de agosto, obter, de fato, respostas efetivas e não somente uma apresentação formal feita por uma agência de mão, uma área de marketing da empresa. Fabiane Simão, presidente da associação Nenhum Direito a Menos, é fisioterapeuta e mãe de Daniel, jovem de 9 anos, que tem paralisia cerebral e transtorno do espectro autista. Além dos casos judicializados, a instituição representa hoje cerca de 300 pessoas que tiveram seus planos cancelados de forma unilateral pelas operadoras. A aprovação do novo projeto de lei é considerada fundamental para garantir o direito à vida e à saúde desses pacientes. A lei de 1998 é uma lei muito antiga e a gente vê uma ponta de esperança nesse PL. É claro que a gente não tem 100% de acordo com tudo e por isso a importância desse debate hoje. Tentar entender, tentar agregar ou modificar com a finalidade de realmente ser um projeto bom para todos. E a forma de pressionar o governo federal é mostrar para ele a importância das ações que advêm dele na modificação de uma legislação. A deputada Dani Balbi considerou a audiência uma etapa fundamental no processo de aprovação do novo PL. A parlamentar acredita que a mobilização de mais parlamentares e da população vão ser fundamentais para que a medida, enfim, seja aprovada. A importância da mobilização é justamente para que nós fortaleçamos todos os segmentos que são afetados, não só os profissionais de saúde, mas especialmente os usuários, as mães, as mães atípicas, enfim, os usuários de terapias continuadas que precisam ter esse benefício e essa garantia legal para a respeitabilidade do seu tratamento e para o sucesso desse tratamento que no limite é a garantia da vida.